Tudo a funcionar? Excelente. Vamos então dar aqui a iniciar o webinar. Como isto são várias sessões seguidas, temos que ser rápidos para poder cobrir aqui tudo o que queremos durante esta sessão. Portanto, o tutorial de hoje é um tutorial sobre como é que podemos personalizar e otimizar a nossa plataforma X-Station 5. Vou explicar desde o mais básico até termos todos os ativos, gráficos, indicadores, os padrões e aprendermos aqui a configurar para estar tudo ao nosso estilo por forma a podermos ter aqui mais facilidade aqui na negociação. Portanto, só uma pequena apresentação da plataforma. É muito simples. É feita através do esqueleto da plataforma MetaTrader 4. No entanto, é melhorada. Portanto, alteramos algumas ferramentas. Por exemplo, a calculadora de trading. O grafismo é mais moderno, é mais rápido. A plataforma está configurada para termos vários tipos de ordem e várias opções que podemos configurar para poder entrar em trades imediatamente a partir do gráfico ou através de click and trade. Portanto, depois de personalizar, está tudo feito para ser muito rápido, para podermos inverter posições com um clique, fazer dobrar posições. Portanto, todo esse tipo de opções vamos aprender aqui durante este webinar. Portanto, o layout é muito básico. Como podem ver aqui, é o layout geral de praticamente todas as plataformas. Do lado esquerdo é onde temos a nossa janela de mercado. Aqui, essencialmente, é onde vamos colocar todos os ativos que costumamos acompanhar. Portanto, temos um primeiro separador de sons favoritos. Podemos configurar adicionando aqui ativos para só vermos os que realmente nos interessarem. E para encontrar aqui um ativo que queiramos adicionar a esta janela de mercado, é muito simples. Portanto, aqui a única coisa que temos que fazer é ou escrevemos aqui na janela de busca o nome do ativo. Portanto, imaginemos que quer adicionar Apple aqui para os favoritos. Aparecem aqui os ativos que realmente podemos selecionar. E depois só temos que clicar na estrela e aparece aqui o ativo nos nossos favoritos. Se quisermos procurar de outra forma, podemos ir aqui aos vários separadores. Imaginemos que queremos encontrar aqui uma ação. Podemos entrar aqui no separador das ações. Podemos entrar no separador dos índices, matérias-primas, as criptos, ETFs. Portanto, todo o tipo de ativos que nós disponibilizamos podem também entrar aqui e encontrar diretamente os ativos. Portanto, imaginemos que queremos encontrar o Nikkei na plataforma. Chegamos aqui, vamos aos índices e depois Ásia-Pacífica e cá está o índice japonês. Portanto, se fizerem também aqui uma passagem rápida com o gráfico por cima dos ativos, veem que aparece sempre o nome do ativo subjacente para poderem ter a certeza que estão a selecionar o ativo certo. Portanto, já temos aqui, já percebemos como é que podemos encontrar os ativos. Vamos aqui à janela de favoritos. Só para ver o quê? Para ver como é que podemos agora apagar os que já não queremos. Portanto, imaginemos que já não queremos acompanhar aqui o FTSE. Clicamos em cima do ativo e tem aqui remover dos favoritos e ele sai. Ao DOSD, não temos interesse? Sai. Queremos tirar a prata, sai. Portanto, o que eu quero explicar aqui é que nesta janela é onde vamos ter os ativos que costumamos negociar ou acompanhar mais de perto e os que já não estamos a acompanhar por alguma razão. Vamos iluminando aqui da janela de favoritos para só termos aqui quem realmente estivermos a acompanhar. Outra opção dentro aqui da janela de mercado é clicar neste botão aqui em cima que nos vai dar uma vista rápida dos mesmos ativos que tínhamos selecionado nos favoritos mas onde podemos agora fazer uma negociação diretamente a partir daqui com um clique. Portanto, ou podemos selecionar volumes por default ou podemos editar e aí geralmente com um clique, mas são dois, mas temos também então esta opção para podermos aqui selecionar. Ao longo desta formação o objetivo é obviamente aprenderem a configurar aqui os gráficos por forma a ter depois um layout que seja do vosso agrado. E para isso vou então explicar como é que podemos começar aqui a personalizar a plataforma em termos da configuração dos gráficos e também abrir e fechar posições toda essa informação. Portanto, vamos começar aqui por olhar para o layout. Temos aqui uma opção aqui em cima, este botão com vários riscos, a minha conta. Podemos selecionar um layout escuro ou um layout escuro ou um layout claro. Portanto, aqui se selecionássemos, por exemplo, que queríamos ter um layout claro toda a plataforma passaria a estar com um fundo branco. Se preferirmos uma configuração com um fundo escuro, só temos que chegar aqui e selecionar esta opção. Se apagarmos alguma janela e quisermos voltar atrás para poder ver tudo como está com as definições iniciais, só temos que chegar aqui e restaurar preferências e volta tudo para a configuração inicial. Agora já percebemos então que aqui do lado esquerdo é onde vamos selecionar os ativos que queremos monitorizar. Aqui na zona central temos várias opções para personalizar a vista dos gráficos. Esta opção que temos agora é uma configuração básica em que só temos um gráfico e estamos a monitorizar a evolução de um ativo, neste caso a prata, mas nós também podemos fazer aqui uma vista, por exemplo, em grelha, em que selecionamos, por exemplo, aqui vários ativos para acompanhar, imaginemos que estamos a ver, por exemplo, o NFP e queremos acompanhar aqui seis ativos como, por exemplo, o Eurodólar, o Dólar Index, o SP500, o Ouro. Então colocamos tudo aqui numa vista de grelha para ver onde é que está a haver maior movimentação e podemos também definir melhor os nossos critérios de entrada. Dentro desta vista podemos depois aumentar, clicando aqui nestes botões, portanto, se clicar para aumentar o gráfico vai ficar maior. Podemos alterar gráficos arrastando aqui dos favoritos ou de qualquer um destes separadores para dentro do gráfico. Portanto, vou voltar à configuração inicial e imaginemos que agora já não queremos ver aqui, por exemplo, o Eurodólar. Vou só pôr isto com um modelo básico. Já não queremos ver o Eurodólar e agora vou ensinar a personalizar desde de raiz, que seria assim que iriam ver o gráfico quando abrem pela primeira vez a plataforma e é importante percebermos como é que podemos adicionar um gráfico dos ativos que queremos monitorizar. Olhamos aqui para o lado esquerdo e vemos, por exemplo, o Eurogbp. Se eu quiser ver o gráfico do Eurogbp, só tenho que arrastar, clicando com o botão esquerdo e arrastando para dentro do gráfico e, a partir deste momento, aparece aqui o nosso gráfico do Eurogbp. Outra forma é clicar em cima do ativo aqui e depois tem esta opção, abrir gráfico. Portanto, só temos que clicar aqui e ele vai abrir o gráfico que nós escolhermos. Se queremos ver o dólar cgf, vamos clicar aqui só para perceberem. Aparece então aqui o gráfico. São várias formas de podermos editar os ativos que estamos a ver. Quando olhamos aqui para baixo, depois vemos que há aqui vários separadores. Portanto, cada vista que nós temos aqui, nós podemos criar várias vistas, eu já vou explicar como, mas cada vista pode ter até 16 gráficos. Portanto, o que é que normalmente os traders costumam fazer aqui com estas vistas é configurar, por exemplo, uma vista onde tem os ativos que costumam se há com mais polaridade, criar uma vista para índices, uma vista para obrigações, matérias-primas, criptos, seja o que for. E podem ter então aqui rapidamente umas 7 ou 8 vistas principais que gostam de acompanhar. Eu, por exemplo, também gosto de ter uma vista de curto prazo, por exemplo, gráficos de 15 minutos, onde basicamente depois só tem que selecionar essa vista e já vão ter os gráficos todos nesse time frame para, por exemplo, negociações mais de curto prazo. Já percebemos então que podemos ter várias vistas aqui em cima nesta zona. Temos aqui o nosso gráfico, que já aprendemos como é que podemos abrir aqui um gráfico. Agora temos que aprender a personalizar o gráfico. Portanto, se calhar não gostam desta configuração inicial. Vemos aqui, por exemplo, o Eurodólar. Se quisermos mudar o nosso gráfico, temos a opção de clicar no botão direito e temos aqui esta opção de personalizar a vista do gráfico. Se clicarmos nesta opção, automaticamente aparecem aqui todos os cenários que podemos configurar a partir aqui desta janela de personalização. O primeiro ponto é, se calhar, que estamos de um fundo mais claro. Portanto, podemos mudar aqui para um fundo branco. Neste caso, se mudarmos para um fundo branco, convém pôr as letras a preto. Podemos tirar a grelha. Portanto, não queremos estas riscas aqui, que possivelmente podem confundir. Queremos ver quando as velas forem altistas. Por exemplo, aqui é uma configuração em que gostamos mais de uma vela azul e quando for para cair vamos manter o vermelho, mas queremos um vermelho mais vivo. E pronto, depois temos isto aqui. Obviamente, as configurações são infinitas, mas só para perceber, só com meio a duzentos de cliques, automaticamente já tenho aqui um gráfico ao meu gosto, onde posso começar agora a adicionar outro tipo de ferramentas. Que outras ferramentas é que podemos adicionar ao default do nosso gráfico? Por exemplo, uma média móvel, se estamos habituados a usar, por exemplo, uma média móvel de duzentos, clicamos aqui, podem escrever para encontrar os indicadores e aparece aqui a opção para introduzir o indicador. Média móvel de duzentos, ok? Quero adicionar, quero selecionar a cor desta média móvel e aplico. E cá está a nossa média móvel no gráfico. Depois, para fazer os cruzamentos, geralmente irão querer adicionar uma segunda média móvel, neste caso, por exemplo, de cinquenta. Mudamos aqui a cor para agora um cinzento e cá está. Já temos então as nossas médias móveis. Quem quiser outro tipo de indicadores também poderá, por exemplo, pesquisar aqui por Bollinger Bands e aparece aqui a opção Bollinger Bands. Querem RSI? Está aqui o RSI. Portanto, imaginemos que agora queremos ter aqui o RSI no nosso gráfico cada vez que abrirmos. Só temos que fazer isto, selecionar ali e cá está o RSI sempre nos nossos gráficos cada vez que abrirmos. Portanto, esta é a minha configuração que eu escolhi para ser a minha configuração sempre que eu abrir um gráfico. Como é que eu agora vou gravar? É só fazer clique no botão direito, personalizar a vista do gráfico, chegar aqui acima, adicionar novo e este vai ser o nosso template extension 5. Clicamos aqui para gravar o modelo neste botão e depois aplicar. A partir deste momento, cada vez que eu chegar a um gráfico e quiser alterar para o nosso template base, só tenho que clicar no botão direito, modelos e cá está, extension 5. E ele automaticamente vai configurar o gráfico para estar a mostrar exatamente aquilo que nós queremos que ele mostre. Neste caso, depois temos aqui para edição do gráfico todas estas segmentas que já vamos ver um pouco mais para a frente e, essencialmente, aqui em termos de configuração, penso que estes são os pontos mais importantes. Há algumas questões que já me estão aqui a colocar que eu vou só respondendo rapidamente. Por exemplo, se podemos ter em vários ecrãs, exatamente, podemos ter os gráficos em vários ecrãs. Quando tenho aqui, por exemplo, os meus ativos que eu estou a monitorizar, eu posso expandir para outro ecrã. Agora, neste caso, só dá para ter aqui dois. Depois de ter em dois, temos que fazer uma expansão através de logins em vários separadores. Nós, por exemplo, abrimos o Chrome em outro ecrã, fazemos login e, a partir daí, já podemos ter os gráficos que quisermos de forma a ter, por exemplo, se quisermos ter aqui oito ecrãs com gráficos, também podemos ter isso sem problema nenhum. Já percebemos, então, aqui como é que podemos configurar o nosso gráfico. Já percebemos como é que podemos adicionar um gráfico aqui ao nosso layout. Já percebemos como é que podemos personalizar o gráfico e, agora, vou explicar como é que podemos criar uma vista de gráficos. Portanto, aqui, onde temos esta opção aqui em cima dos gráficos, clicamos aqui e vamos selecionar a opção adicionar novo. E, agora, por exemplo, eu estou interessado em adicionar aqui um separador que vai-se chamar Forex, onde vou acompanhar alguns pares que eu tenho aqui, alguma curiosidade para monitorizar. Como é que eu vou, então, adicionar aqui gráficos a esta vista? Só tenho que vir aqui, por exemplo, ao separador de Forex e selecionar sequer majors, minors, emergentes. Aqui, por exemplo, imaginemos que queremos começar pelo Bracom. Depois queremos aqui alguns dos principais. Talvez aqui um Eurodólar, uma Libra Dólar, um AUDUSD, Dólar Yen. Não interessa muito aqui, é só para efeitos de exemplo. Mas, já perceberam que é aqui que encontramos, então, os ativos que depois podemos adicionar à vista. E, aqui em baixo, isto está a popular automaticamente com os ativos que eu estou a arrastar aqui para este gráfico. Posso pôr aqui também o Dólar Index. E, agora, isto dá para pôr até 16 gráficos. Portanto, eu posso adicionar aqui os meus 16 gráficos preferidos e ter aqui, depois, para acompanhar a evolução dos mesmos nesta vista que demos o nome de Forex. Se quisermos editar, clicamos aqui neste separador e mudamos o nome. Podemos apagar aqui alguns ativos. Podemos adicionar novos. Podemos fazer uma mistura. Por exemplo, quando eu selecionei aqui o Top, fiz uma mistura com vários tipos de gráficos. Mas, as opções de personalização são realmente infinitas com este tipo de opções. Vamos, então, aqui. Já temos aqui a vista criada. Vamos, então, passar aqui à explicação de como é que podemos começar a negociar os ativos. Isto é bastante simples. Portanto, depois de termos aqui o nosso gráfico, imaginemos que queremos negociar o Eurodob. Isto estamos a ver aqui uma zona que nos interessa. Por acaso, está um pouco parado agora nesta fase. Mas, eu quero negociar este ativo. Vamos clicar no botão F9. Se quisermos abrir aqui a nossa janela de negociação. Ou, então, vamos fazer um clique no botão direito e fazer nova ordem para poder também ver aqui a nossa janela de negociação. Agora, vou explicar a nossa calculadora para poderem perceber como é absolutamente poderosa esta ferramenta. Principalmente para quem está a começar a negociar aqui nos mercados. Portanto, olhando aqui para o ativo Eurodólar, temos sempre aqui um separador onde temos informação. Qual é a classe de ativos, o tamanho de um PIP, o tamanho mínimo da posição, se tem comissões, os pontos de swap para posições curtas e longas. Toda esta informação vai aparecer aqui, quais é que são os dias de negociação, quanto tempo é que podem, qual é que é a alavancagem, o tempo para estar aberto. Toda a informação que precisamos está sempre aqui neste separador de informação. A partir do momento que queremos começar a negociar, imaginemos que neste momento estamos a querer, por exemplo, vender o Eurodólar. Chegamos aqui e vamos ter que determinar o volume da nossa posição. O volume é bastante simples. Eu posso chegar aqui e dar o exemplo do valor mínimo. O valor mínimo, portanto, o valor mínimo da negociação no Eurodólar seria 0.01, o valor de contrato 1000 e a margem necessária para abrir uma posição seria 33 euros. Portanto, para quem tiver contas mais pequenas tem que, obviamente, começar por valores mais baixos. Quem tiver já uma conta maior pode, por exemplo, começar aqui a negociar com um lote e quem tiver realmente uma conta considerável já estaria a negociar, por exemplo, 10 lotes. Aqui, só para poderem perceberem, cada vez que eu altero este campo aqui, todos estes campos vão ser ajustados de acordo. Portanto, aqui vamos usar o exemplo de um lote que é uma posição normal de negociação aqui em Eurodólar. Portanto, aqui o que é que nós temos de imediato como informação para a nossa posição? O valor de contrato no mercado são 100 mil, como isto é uma alavancagem dupla a 30, a margem que necessária seria os 33, os 3.330 euros. E podemos ver aqui embaixo no spread que iríamos pagar seria 8.94. Se fizermos aqui os tais 0.01, seria 8 cêntimos para ganhar disposição a este ativo. E vemos logo toda a informação. Portanto, não tem comissões, o valor do PIB é 0.09 euros. O swap diário, se for uma posição de venda, vamos receber por cada dia que estiver aberto. Se for uma compra, vamos estar aqui a pagar 11 cêntimos cada dia que esteja aberto. O que é que podemos ver mais aqui nesta calculadora de negociação? Temos aqui o nosso Stop Loss e Take Profit, que nós vamos introduzir também na nossa posição. E podemos ver aqui que se nós selecionarmos um valor, portanto, agora decidimos que vamos vender o Eurodólar. Antes de fazer isto, vou só dar aqui alguma lógica ao trade para podermos perceber o que é que estamos a fazer. Imaginemos que fizemos aqui um FIBO desta posição. Reparamos que aqui na zona dos 61.8 houve dificuldade em quebrar em alta. Vemos também que há aqui alguns pontos de estrutura que começaram aqui a ser testados. Portanto, provavelmente vamos querer pôr aqui num time frame ligeiramente superior como o H4 e perceber aqui melhor as zonas onde estamos a negociar. E reparamos que realmente esta zona, para além dos 61.8, é também uma resistência importante aqui para o Eurodólar. Portanto, aqui imaginemos que decidimos que estamos satisfeitos com esta zona para entrarmos a vender aqui no mercado. Portanto, aqui como é que vamos fazer para vender aqui nesta zona? Vou já abrir a posição, só um segundo, só para perceberem melhor o que é que estávamos aqui então a falar. Decidimos que aqui é um bom ponto para vender. Vimos que há aqui alguma convergência de resistências. Os 61.8, a resistência que vem cá de cima, uma linha que vem aqui de baixo com 3 ou 4 toques. Portanto, aqui toda esta convergência de informação levávamos aqui a querer entrar neste trade. Isto é só para perceberem a lógica dos stop loss e take profit. Vamos então querer entrar aqui com uma ordem de venda ao mercado. Clicamos no nosso botão F9, aparece aqui a nossa calculadora e eu quero definir um stop loss e um take profit. Como é uma ordem de venda, nós temos aqui estas duas opções. Como vamos vender, vamos clicar aqui nesta opção sell e vamos definir onde é que queremos pôr o nosso stop loss. Ou podemos calcular uma percentagem sobre o valor que vamos abrir, ou podemos definir uma zona. Portanto, se eu estou a vender, eu vou ganhar se o EURUSD cair. Significa que se o EURUSD subir, eu vou ter uma perda. A partir de que valor é que eu quero sair do mercado se o EURUSD vier para cima? Como nós vimos que há aqui uma resistência importante nesta zona, podemos pôr o stop, por exemplo, aqui acima desta resistência, ali na zona 2, 1.1235. 1.1235, portanto 1.1235 seria a zona onde sairíamos do mercado. Depois, temos que selecionar uma zona para encaixarmos aqui o nosso lucro, se estivéssemos certos na nossa análise. E aqui podemos ver que, por exemplo, eu estou a arriscar 4.05 euros. Neste caso, nós queremos manter um rácio aqui entre o risco e o retorno que seja favorável em termos de gestão de risco e queremos ganhar pelo menos 3 vezes mais do que estamos a arriscar. Portanto, podemos pôr aqui, por exemplo, a 15. Neste caso, eu escrevi aqui 15 e automaticamente este valor foi populado aqui no preço. Portanto, aqui o software determinou automaticamente onde é que teria que colocar o stop loss, neste caso o take profit, se eu quisesse ganhar 15 euros nesta posição. Se eu não quiser fazer assim e quiser determinar um ponto de preço, eu posso ver aqui, ok, então agora eu acho que isto agora é capaz de chegar aqui a este mínimo aqui em baixo, 1.11242. Vamos por aqui então, 1.11242. E vemos que esse risco de retorno, obviamente, não é um 3 para 1. Precisamos arriscar 3.90 para ganhar 6, não seria muito favorável. Teria que fazer provavelmente aqui um novo mínimo, então aí queríamos mais ou menos 1.10. Não interessa, é só para um exemplo. E temos aqui automaticamente tudo configurado na nossa calculadora. A partir do momento que queremos abrir a posição, só temos que clicar aqui no botão de venda e a posição passa aqui para baixo para o nosso portfólio de trading. Portanto, aqui podem ver, cliquei no botão, neste caso, a primeira vez eles perguntaram se queremos confirmar a zona do stop loss e explicar que pode não ser o preço-mercado, isso tudo. Mas cá está, a nossa posição. Portanto, temos aqui duas, eu vou tirar esta DOS, estava aqui há pouco a fazer para o seminário de criptos, mas só para percebermos agora o exemplo que estamos a dar. Temos aqui EURUSD, acabamos de vender a nossa posição e podem ver que está a perder. Porquê que está a perder? Porque cada vez que abrimos a posição, vamos ter aqui que pagar o spread da posição. O que é que nós conseguimos ver aqui olhando para o gráfico neste momento? Apareceram aqui umas linhas stop loss, a zona de entrada e se colocarmos aqui o eixo um pouco mais para cima, até vou apagar aqui este, ou pôr mais para baixo aqui este indicador, vemos que está aqui o nosso take profit nesta zona. Portanto, passamos de uma fase em que estávamos a tentar abrir uma posição para a fase em que agora vamos monitorizar a nossa posição aqui em baixo, neste separador que é o terminal. O que é que podemos ver aqui? É bastante simples, toda a informação que está aqui, EURUSD, uma ordem do tipo de venda, o volume 0.01, o preço de abertura, o preço de mercado, o quanto é que estamos a ganhar, o ganho bruto, o líquido, em termos percentuais e depois aqui algumas outras opções que já vamos ver de seguida. Nesta zona, aqui, nós podemos evitar as ordens. Portanto, se eu quero mudar o stop loss, clico duas vezes aqui em cima desta opção e mudo aqui o stop loss. Se eu quiser fazer a alteração do stop loss de forma automática aqui no gráfico, também só tenho que chegar aqui e arrastar o stop loss mais para cima ou mais para baixo para a zona onde eu quiser. Portanto, eu agora quero mudar aqui mais para cima, já mudei. Quero pôr o take profit também mais para cima, já mudei. Portanto, automaticamente, essas ordens vão ser editadas e vamos ter aqui os novos valores aqui em baixo. Portanto, reparem, quando eu arrasto, automaticamente muda o valor aqui em baixo. Portanto, isto é uma forma muito rápida de negociar aqui com a vista no gráfico. Eu posso fechar a posição no gráfico, eu posso aumentar o número de posições, aumentar a minha exposição. Portanto, agora imaginemos que isto já oscilou. Obviamente, agora está um pouco parado, não está a oscilar nada. Mas podemos clicar aqui diretamente no gráfico para comprar ou para vender a qualquer altura e podemos ver que os trades vão passar a entrar aqui automaticamente para o nosso portfólio. Eu vou fazer aqui alguns trades de vendas em Eurodólar, só para termos aqui o nosso portfólio carregado de ordens de negociação. Portanto, eu cliquei ali, por exemplo, 10 vezes e aparecem aqui os trades todos automaticamente naquele segundo. A partir do momento que eu tenho aqui estes trades todos, isto vai oscilar, e imaginemos que agora os trades começam a ficar positivos. Nós aqui temos algumas ordens que foram configuradas na plataforma para tornar tudo mais rápido. Portanto, aqui imaginemos que é uma estratégia de preços médios em curto prazo e queremos começar a fechar posições. Podemos fechar tudo de uma vez, portanto, não temos que carregar aqui individualmente para fechar cada posição. Podemos fechar todas as posições, podemos fechar só as ganhadoras, podemos fechar as perdedoras. Nós é que selecionamos como é que queremos encerrar aqui os trades. Outras opções que nós temos é clicar um a um, portanto, clico aqui e fecho a posição, clico aqui e fecho a posição. Quero inverter esta, portanto, imaginemos que estamos a ver que o ativo já subiu muito e está em sobrecompra e queremos inverter, ou que já caiu muito e está em sobrevenda, e agora queremos fechar e inverter. Portanto, se clicarmos neste botão aqui, o que ele vai fazer é que vai fechar esta posição e vai adicionar uma ordem no sentido contrário. Se quisermos dobrar a nossa posição, também temos aqui esta opção, neste caso, para aumentar a exposição. Portanto, eu agora comprei mais uma posição. Quando cliquei ali no dobrar, ele vem, basicamente, usar o trade anterior, o volume, tudo igual, e abrir uma nova posição nesse ativo. Portanto, aqui já percebemos, basicamente, como é que podemos fazer a gestão em termos das ordens. Podemos editar aqui diretamente no terminal, podemos editar no gráfico, podemos considerar todas estas formas de encerrar posições para gerir o portfólio. Portanto, aqui, fechar tudo, desaparecem todas as ordens do nosso portfólio e, basicamente, temos, então, aqui, tudo de volta à stack a zero. Eu vou só dar aqui mais uns exemplos. Portanto, aqui vou vender outra vez para vermos aqui alguns destes campos que temos aqui, que também é importante terem aqui alguma ideia do que é que significam. Portanto, eu abri uma posição e, automaticamente, aqui, vários destes campos aparecem aqui a popular aqui uma informação que é determinante para a nossa conta. O que é que isto significa, basicamente, cada um destes campos? O balanço significa o valor que nós temos na nossa conta antes de abrir posições. Depois, o saldo, que é, basicamente, quanto tínhamos na conta antes, depois de abrir posições. A margem é o capital posto de lado como garantia da posição. A margem livre é, basicamente, a diferença entre equity e margem. Isto significa, basicamente, os fundos que ainda temos disponíveis para abrir posições, enquanto que a outra margem é margem utilizada. Temos que também entender um conceito aqui, que é o nível de margem. O nível de margem é equity sobre margem, mas em termos percentuais. E este valor é muito importante, porque agora vemos, por exemplo, está aqui 300 mil. Mas, se tivermos uma conta, por exemplo, 1.000 euros, e começarmos a abrir vários trades com um volume considerável, podemos começar a ficar com a margem pressionada. Porquê é que é importante conhecer estes campos? Porque, por exemplo, no caso do nível da margem, se este valor cair abaixo de 100, automaticamente, da forma, já não nos deixa abrir novas posições. Deixa-nos encerrar para libertar margem, mas não nos deixa abrir novas posições enquanto não resolvermos ou o trade começar a melhorar, que é uma das hipóteses, ou então fecharmos trades para libertar margem. Onde é que existe o stop-out ou o margin call? É no nível 50, portanto, com as novas diretivas de ESMA, passou para o nível 50, onde a plataforma, automaticamente, começa a fechar todas as ordens, por ordem da que estiver a perder mais. Não vai fechar todas de uma vez, mas sim fazer aqui, então, por ordem da que estiver a perder mais. Fecha uma, liberta margem. Se chegar outra vez aos 50, fecha outra. Portanto, é assim que, basicamente, funciona aqui esta opção. Nunca podemos perder mais do que o que tínhamos na conta. Portanto, só pode ir até zero, porque com estas novas diretivas da ESMA, a corretora, ou neste caso, o cliente nunca vai perder mais do que o dinheiro que está a investir. Portanto, isto é uma novidade aqui, há 5 anos atrás, poderiam perder mais, agora já não, já estão protegidos nesse sentido. Portanto, aqui já percebemos como é que podemos gerir a nossa posição. Eu estou a ver aqui algumas perguntas relativamente aos trailing stops. Isso é bastante simples. É só clicar aqui onde diz stop loss e tem aqui, por exemplo, o trailing stop, que vai acompanhar a nossa posição. Portanto, se eu puder aqui, vamos pôr aqui, por exemplo, um valor qualquer, não interessa muito. Quantos pips é que nós queremos que nos saia em atraso a nossa posição? E o valor que selecionamos aqui, portanto, vai ser os pips, um bocado mais, que vai ter aqui, então, nesta zona de trailing stop. Depois só temos que aplicar e o que acontece? O preço, imaginemos que vai caindo e o trailing stop vai ajustando sempre 1.6 pips atrás da nossa posição. Portanto, depois é só clicar e fica o trailing stop. Se quiserem pôr aqui com um clique também dá. E também dá para fazer quando fazem a janela F9. Portanto, podem ver aqui stop loss. Trailing stop aqui em baixo e dizer logo quantos pips. Neste caso, sell. Trailing stop. 10 pips. E clicar e automaticamente, quando entrar, ele já entra com o trailing stop. Portanto, já vimos aqui como é que vamos abrir as ordens ao mercado. Mas também há quem goste de negociar com ordens pendentes. Portanto, aqui vamos agora aprender a negociar com ordens pendentes. Portanto, vou tirar esta daqui para ficar aqui tudo em branco. Agora que já aprendemos a negociar ao mercado, vamos aprender a abrir ordens pendentes. Eu quero entrar longo no EURUSD se o EURUSD quebrar esta resistência em alta. Portanto, aqui vou apagar este FIBA para ficar mais claro aqui este movimento. e percebemos que a zona onde eu quero entrar, vamos ver aqui qual é que é o preço. Vamos ver aqui, isto não interessa muito. É nesta zona aqui. Estou aqui. Acho que estou acionando errado. Vamos pôr aqui, basicamente, uma zona Só um segundo. Está aqui. Uma zona onde eu quero aqui entrar se o preço quebrar aqui em alta. Portanto, eu já percebi que aqui é o 61.8. Está aqui esta resistência, aqui esta resistência. E, acima desta zona, eu quero entrar com uma ordem pendente aqui no mercado. Só tenho que clicar aqui, novamente, na nossa janela de negociação. O preço, imaginemos que é 1.12327. Eu vou dizer que só quero fazer este trade, se for agora, nos próximos 5 dias. Ou então não ponho aqui nenhuma validade. Digo o volume que eu quero abrir e, se quisermos, podemos automaticamente dar uma indicação de stop loss. O stop loss poderia ser aqui os 1.11914, que é a zona onde está aqui mais ou menos a negociar. Portanto, 1.11914. E, clicar aqui onde diz buy stop aqui a plataforma. E, fica aqui uma ordem pendente nesta zona. Portanto, aqui, clicamos. Cá está a nossa ordem pendente, criada nesta zona, onde temos aqui depois a possibilidade de editar o take profit. Temos aqui a possibilidade de editar o stop loss e balizar o nosso trade de acordo com as nossas preferências. Portanto, isto é uma das formas também muito utilizadas para negociar. Tenho aqui o meu gráfico, tenho aqui a minha análise, tenho aqui a ordem, a zona onde eu quero entrar. Aqui, por exemplo, se quisermos vender por default, as ordens pendentes vêm aqui com sell limit ou buy limit. Portanto, aqui onde é que poderia ser utilizado é se quisermos, por exemplo, definir uma zona onde já caiu muito e queremos comprar, ou que já subiu muito e... ou caiu muito e queremos comprar, ou então subiu muito e queremos vender, no caso do sell limit. Aqui, portanto, já vimos também como é que podemos pôr ordens pendentes no mercado. Se agora, entretanto, já não estamos satisfeitos com esta ordem pendente, porque o price action evoluiu de uma forma que já não nos interessa, só temos que clicar aqui neste botão e desaparece automaticamente a nossa ordem do mercado. Portanto, aqui uma forma muito simples também de tirar aqui essas ordens do mercado. Vamos então ver, só aqui para ainda terminar a análise dos gráficos, queria só explicar como é que podem adicionar ferramentas aqui para o gráfico, para perceberem que todos estes botões estão aqui deste lado esquerdo do nosso gráfico. Portanto, o primeiro é para definir como é que queremos ver a vista que temos selecionada, se é uma grelha, se é a modful screen, se queremos dividir em gráficos verticais. É aquela opção que basicamente vimos há pouco e automaticamente a plataforma vai configurar aqui os gráficos conforme o que nós selecionamos. Vou passar para uma vista simples e vou agora explicar como é que podem fazer aqui algumas análises ao ativo. Aqui esta opção, se clicarem no botão central do rato e arrastarem, por exemplo, daqui para aqui, podem ver quantos pips é que temos de variação, variações percentuais, todo o tipo de informação. Portanto, é muito similar com o que acontece em quase todas as plataformas. Em termos de opções gráficas de desenho, temos tudo, linhas de tendência, canais, linha vertical, linha horizontal, todo este tipo de informação que se queira adicionar a um gráfico. Portanto, aqui, se virmos que havia aqui uma zona de uma espécie de uma cunha descendente, a única coisa que temos de fazer é desenhar aqui a nossa cunha descendente. Se quisermos adicionar um Fibonacci, temos aqui esta opção, retração de Fibonacci. Isto é só um exemplo, isto há possibilidades infinitas com toda a afetamento aqui. aqui, Andrews, Pitchfork, projeções, Dondas de Elliot, os GAN, FAN. Portanto, todo este tipo de opções gráficas em termos de personalização, é só clicar aqui nestas opções e vai aparecer automaticamente no gráfico. Imaginemos que eu gosto de negociar com Ishimoku. Chego aqui, escrevo na janela Ishimoku e vai aparecer automaticamente no nosso gráfico toda a informação de acordos. Portanto, isto é a forma como podemos usar aqui alguns destes separadores para desenhar. depois, se quisermos escrever, podemos escrever aqui alguns textos para enviar para alguém, ou seja, ou mesmo para a nossa própria referência. Podemos escrever, podemos aumentar, selecionar as cores. Portanto, isto é só uma questão de experimentarem aqui e verem aqui como é que funcionam estes experimentos. Mas é muito básico, é muito intuitivo em termos de configuração. Isto para chegar a uma outra ferramenta que nós temos aqui na nossa plataforma, que vou passar a explicar, que é para quem usa, por exemplo, negociação em pair trading. Isto significa o quê? Nós temos aqui o nosso gráfico por default, com uma análise muito básica de EURUSD. Agora, imaginemos que eu quero comparar como é que tem estado a evoluir o EURUSD, como, por exemplo, o GBP, o EURUSD. Eu chego aqui a esta opção comparada, está aqui, clicado neste botão, e escrevo o nome do ativo e adicionar. E automaticamente eu posso fazer uma comparação dos gráficos para podermos negociar os dois. Para quem está familiar com pair trading, selecionamos ativos que normalmente estão correlacionados para depois fazermos uma negociação a favor da convergência. Por exemplo, neste caso, o nosso gráfico era o EURUSD e vemos que a Libra está a negociar com alguma divergência relativamente ao EURUSD. O que a estratégia de pair trading nos diz é que, basicamente, esta é a zona onde há uma divergência. O ponto máximo aqui em cima era um ponto onde poderíamos haver, provavelmente, alguma sobrecompra no EURUSD, foi quando testou os 61.8. Mas, mesmo que fosse aqui, nós podíamos entrar nesta zona a shortar o EURUSD, ao mesmo tempo que estaríamos a comprar o GBP contra o USD. Como é que nós ganhamos nesta estratégia? Se subir aqui, realmente, a Libra, ao mesmo tempo que o EURUSD cai, vão convergir. E a nossa zona de saída do trade vai ser aqui esta zona onde há uma convergência. Esse é o ponto máximo, porque aqui, se vendemos e chegar aqui, estamos a ganhar dinheiro. Se comprarmos aqui embaixo e ver aqui, estamos aqui também a ganhar dinheiro. Agora, há uma forma muito simples. Portanto, aqui, esta ferramenta permite comparar os gráficos. E depois, aqui em cima, lista da cesta de ordens, nós podemos criar os nossos próprios ativos. Portanto, aqui eu, por exemplo, quero ver, quero fazer um trade, um pair trade no EURUSD contra a Libra. Só tenho que clicar aqui no botão mais e depois começar a adicionar os ativos. Portanto, aqui, se eu escrever EURUSD, adicionar, e depois selecionar aqui o GBPUSD, adicionar. Um é para comprar. Neste caso, tínhamos visto que iríamos vender o EURUSD à mesma altura que comprávamos a Libra. Aqui em cima, vamos dar um nome, um nome teste, e definir, em termos de volume, qual é que é para ficarem mais próximos, em termos de peso, no nosso trade. Portanto, aqui, 0.45, por exemplo, será um valor já bastante próximo para estes dois, 49.5 e 50.49, no interesse de pôr aqui, exatamente igual. Mas só para perceberem, podemos fazer automaticamente um instrumento que, vamos agora guardar esta informação, e cada vez que eu identificar uma divergência, portanto, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é ir aos meus ativos que estão aqui na nossa cesta, clicar, e automaticamente já está aqui configurado o nosso pair trade, eu clico aqui e automaticamente, ele pergunta se quisermos confirmar, sim, e ok. Já cá está aberto este pair trade, portanto, para negociar de uma forma muito rápida, em dois ativos ao mesmo tempo, em configuração de timeframes de curto prazo, quando há uma grande divergência, e são ativos que nós sabemos que normalmente estão correlacionados, temos, sei lá, Tesla, General Motors, Pepsi, Coca-Cola, Ouro, Aldo SD, tantos ativos que são tradicionalmente usados para pair trading, e podem então também criar aqui, por exemplo, um ativo que acompanhe todas as matérias-primas agrícolas, e podem fazer com o vosso próprio peso, mais exposição ao café, menos ao açúcar, mais ao milho, não interessa. Podem fazer a vossa configuração, como vos parecer melhor, e automaticamente configurar e gravar aqui, para poderem só com um clique, depois negociar esses ativos. Já são em 50, eu tenho que terminar, portanto, vou aqui terminar a mostrar-vos uma das ferramentas mais poderosas que temos aqui na nossa plataforma, que é, obviamente, as notícias, nós temos uma equipa de research, que faz aqui todos os dias, algumas ideias de negociação, hoje o trade do dia, por exemplo, isto em português, nós temos tudo em português, trade do dia, EuroCHF, explicamos porquê, damos aqui uma justificação, o gráfico, o stop loss, take profit, para além dos trades que nós damos, em termos de recomendações, também temos aqui...